Fala rapaziada, eu sou o Márcio Vitor do Pins, quero avisar pra vocês que a Fit Dance lançou a coreografia oficial da nova música do Pinsirico Mulheres no Poder. Fábio Duarte e toda a turma da Fit Dance preparou e você tem que aprender a coreografia do verão. Fábio Duarte e toda a turma da Fit Dance. Fábio Duarte e toda a turma da Fit Dance. Fábio Duarte e toda a turma da Fit Dance. Fábio Duarte e toda a turma da Fit Dance. Fábio Duarte e toda a turma da Fit Dance. Fábio Duarte e toda a turma da Fit Dance. Fábio Duarte e toda a turma da Fit Dance. Fábio Duarte e toda a turma da Fit Dance. Fábio Duarte e toda a turma da Fit Dance.